Oi gente, o calor tá chegando e hoje vamos fazer um sorvete caseiro profissional de leite condensado. Um sorvete cremoso, com sabor de infância e é muito fácil de fazer. Bora lá então! Pra fazer esse sorvete você vai precisar de 1 litro de leite integral, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e se você quiser o sorvete um pouquinho mais doce, coloque meia xícara de açúcar. Vamos usar também uma colher de sopa de liga neutra. A liga não vai deixar o sorvete dar cristais de gelo. E uma colher de sopa rasa de saborizante pra sorvete. O sabor que eu tô usando é o de leite condensado. Você encontra a liga neutra e esse saborizante pra comprar em qualquer loja que vende balas e doces. Coloque pra bater e deixe por uns 3 minutos. Em seguida, coloque numa vasilha que possa ir pro freezer. Olha como que a nossa primeira base já fica bem cremosa! Leve pro freezer e deixe gelar por no mínimo umas 4 horas. Passado esse tempo, ele já deu cristalzinho de gelo e já tá bem durinho. Agora eu vou passar a massa do sorvete toda pra vasilha da batedeira. A minha vasilha, ela é bem grande e se a sua for menor, bata o sorvete de duas vezes. Vamos usar também uma colherzinha de café de emulsificante pra sorvete. Ele vai ajudar o sorvete a dar toda a cremosidade. Ligue a batedeira e deixe bater por uns 8 minutos até dobrar de tamanho. Olha pessoal o quanto que o sorvete dobrou de tamanho! Agora eu vou colocar a massa do sorvete de leite condensado no pote pra tá levando pra gelar. Aproveitando pessoal, já vai deixando seu like e se inscreva no nosso canal. Gente, no total essa receita me rendeu 4 litros de sorvete. Pronto, agora é só levar pra gelar por no mínimo umas 6 horas ou de um dia pro outro no freezer. Gente, olha que sorvete maravilhoso! O aroma tá uma delícia! A criançada vai amar esse sorvete! A cremosidade e o sabor desse sorvete, gente, vai deixar você de água na boca! Faça esse sorvete caseiro para vender ou para a criançada, eles vão amar!